Porque o escapamento da moto quando você para Fica dando aí esses estralos aqui E ele fica Pessoal, isso aqui nada mais é Que o ferro Do material do escapamento Se recolhendo novamente, entendeu? Ele expande no calor E quando ele vai esfriando Ele vai se recolhendo para o lugar novamente Tem muita gente que diz que quando A moto para Que fica dando esses estralos é porque o motor é bom Pessoal, vamos dizer O que faz sentido? Não, faz sentido não Mas de qualquer forma vamos dizer que a pressão do motor Está boa, a combustão está sendo bem feita E está saindo, vamos dizer assim Que um fogo com mais temperatura do que o normal Mais quente, vamos dizer que tem mais Combustão acontecendo dentro desse motor Mas claro, eu vim a 120 por hora Então é normal Um escapamento esquentar demais E dilatar, pode ver que tem alguns Material que dilata com mais facilidade E outros menos Tem escapamento que não faz esse barulho Tá bom? Deixa aí nos comentários O que você já ouviu falar Em relação a esses estralos e no escapamento Muita gente aqui da minha cidade Aqui, pessoal Pessoal, gente, a galera mais de idade Pessoal mais de idade Diz que quando isso acontece É porque o motor é bom Tá, rapaziada? Deixa nos comentários Tchau 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 Tchau